Música Música Vitama pili ya nulongele, kamete kumbi isaku Sigolo pili ya nulongele, kamete kumbi isaku Wawai masi tamakanga, masi guduka, mchibelo mokokuruna Wawai monongete nungisa siruna, mbenolegulegobwenena Música 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 Pisalu ya sala kumbu sisila, yuzora na nulun dansegou Mambu ya sala kumbu longela, nusarile lungisa mou Kansi kenalala kibu sakini ilu, zindalala kusopansa onye Kansi pipopamu kupilu sakini ilu, betumukamu konteke Babingi mubeno basi gimani mamulanda bingilu mwilu Babingi mubeno bateka mene mulembi kondwa mbisulu Kansamile lapa wawamu beno ye kondwa lungise Lusika muawulu nikuzukavu kawasilwa kumbuswa Lusika muawu ye sadile, kamumpasi volwa kebela Kaguaya, kaguaya, tobolonga, singen dobe wapunifue Eh, 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 kanandombe biebukue Eh, eh, kanandombe biebukue Kaguaya, kaguya, 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 kphonu A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música O que é isso? 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 Resiste legal! Música Maravilha! 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 A mojama! Você poderia pôr. Estou emfishas? É o groupe teatro que me engranda. O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Amém. 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 É que é tudo isso se destacar de joão, En honor de Deus, Habitando pela terra, Serve a Deus com joão, Venha à igreja em sua presença, Sabem que Deus é Deus. Zambiame Yaya Ngalala Mwene Zambiame Atatasimo Yaya Ngalala Mwene Zambiame Atatasimo Atatasimo Waiza mwamunza Yaya Ngalala Mwene Zambiame Yaya Ngalala Mwene Zambiame Atatasimo Yaya Ngalala Mwene Zambiame Atatasimo Yaya Ngalala Yaya Ngalala Yaya Ngalala Yaya Ngu Mwene Zambiame Yaya Ngalala Mwene Yaya Ngalala Mwene Zambiame Yaya Ngalala Mwene Zambiame Yaya Ngalala Yaya Ngalala Yaya Ngalala Biso Yaya Yaya Entác Yaya Ngalala Amém. 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 O magnético émang. Émang élevé rafael et ce que l'on a en place et que ois-t-il ? Encore un ennet d'agricisme, il faut que l'on a, sensibilité à la magnétisation. L'agricisme n'a pas été hélas et que l'on a montré un éghi. Et, c'est là pour l'église au monde ce qui a été dit. Opa 26 j'ai mis en bisous. Bolíngo na bolíngo Papam fungalongo Mala msusu na tango Mua história Tango afuye kito pa na aeroport Babaki e te Papam toedi história Menar golf tango bakomi Abina yaka awa kwenho un lugar Biloko obo kukusilvini nga awa Mama pia na munkoto Kuna alama kama fungwa Makayabu biloko nyosto Menyaka awa Kono uluga milimo Goli mwanzame Milimo Tomoni Riyanga nabiso awa na bordo Ondireke Eza lingayina yo Ndengtouza awa na sala Papa depuis vendredi Azali awa Nimi awa asali Namo limi Milimi boni awa Alibere Makamunini Mwaya pasi Eka mamaki awa Ayye olibere Ubi alibere Boli ngo Namo limi Namo limi Namo limi Namo limi Biso Yamo Atikinda Ndengtouza awa Ayye ti Banna vendredi Azali awa Biso Bano Su Su Tuzo Akadelo Bolo Bolo Mwaya Papam fuma Namo Le 2 janvier Alubi Toti na nous La première place Bolo Bolo Nabi lopomisa Toti Bolo Papa matou na Bolingo? O que se sentir que o gucken é o que você vai para cá. Você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá. Você vai pela palavra do que eu vá para cá. Eu vou falar do que você vai para cá. Bolingo. Papa, você tem que ir para cá. E esse é o meu filho, e não é? O meu filho, ele vai cria de joia, ele vai cair de novo. Pabalho José, que sou aquele? Na Genève, Então, o meu pai, na última semana, o pai, na 1992, o pai, eu disse que não tem nada, mas não tem nada. Então, o pai disse que não tinha nada que se torne, mas o pai disse que não tinha nada, não tem nada. Paba meu nome, do you know, Papa Josê? O Papa Josê não tem uma outra, a gente, a gente que não tem aqui, não tem como um bêbó, mas vai para a gente. O Papa só vai receber. Vamos viajar aqui. Mas não tem no bêbó, a gente vai virar. E isso significa que eu não vou fazer aqui, após, Akabimbeka, Nzoto na ye A yi Akenaki Kofungola Milimo oyu Kamamaki, Kamamaki Nabolingo Tava aluno Bosa de quememba, banana ye Asakifiaki banana ye Pona biso e a gente fez o bico. Quando eu falo, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, se você não vai falar, eu vou falar. mas eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou falar dasbble�as. Eu vou falar não. Eu vou falar. É certo caminho. Eu vou falar dasmessas. Eu vou falar disse de Deus. Já está em conta a significação, eu vou falar nos anos. E estamos dizendo, a fidelidade. A gente vai de geração em geração. A minha mãe, a minha mãe, que eu sou uma que aqui é tudo. Eu estou dizendo que aqui, mesmo na minha mãe, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo isso, não há eu ninguém eu não estou aqui mas eu não sou eu eu não sou eu meu pai eu não sou eu 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 Isso é porquê que os homens exorcionam e continuam. Porque os homens, eles mudaram a classe. Eles mudaram a classe. Os homens dizem que os homens passam. Os homens passam em casa. Os homens passam em casa. Os homens, eles mudaram. Os homens estavam ficando pequenos. Os homens ficavam bota na casa. Os homens de nós morreram em casa. Os homens gostavam, como nós morreram. Os homens dizem que o nosso pai não gostava. O nosso amor está aqui em casa. O Deus precisa construir a população para nós. Os homens, sua casa era na sua vida. o meu pai não esqueceu todas as crianças. O meu pai não esqueceu de ser capaz de estar. Mas ele não esqueceu como um homem. Porque todas as crianças com a padre, eles não esqueceram de comer o nosso animal. Mas quando eu estiver, o animal está sendo muito bem. Então, o pai não esqueceu de se passar para a casa de casa, sim, mas você esqueceu que a gente compartilha. Eu não sei se fala, porque o filho do meu pai, não sei se a mãe ou o pai, não sei se o pai. O pai, não sei se, não sei se, não sei se. Mas a gente, a gente sabe que eu. Foi uma reação que a gente não responde a gente. A gente não consegue ligar a gente. Não sei se, mas ele não conseguiu. Eu falei, ah, eu vou te chamar de me poivre. Mas eu vou fazer isso aí. Eu souber para sempre que a gente vai vir aqui. Mas eu vou dizer a minha mãe. Eu souber para o meu filho. Eu quero dizer que o meu filho é uma mãe. Seu pai é o último tempo que ele estava no meu filho. Seu pai, ele estava no meu filho. Seu pai, ele estava no meu filho. o Senhor que osara nos separar, meus filhos, meus filhos, a igreja. Então vamos conversar com a minha sala. assim porque ela é uma pessoa que está aqui Mãe Maria é de Nguyen Papa José Mãe é de Nguyen Mãe é de Nguyen Mãe é de Nguyen Mãe é de Nguyen Papa é de Nguyen Papa é de Nguyen Nguyen Mãe é de 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 Nguyen E como se derrubar. E depois, eu tenho que fazer um abismo na Libana, em Zahir, ou na Libana em África. Quando eu falo, os 10, os 11, os 12, eu peguei a valise e o meu amigo vai me recuperar. é a palavra, é o que eu faço aqui, é a palavra de Deus. Aí eu faço aqui, Você vai acontecer hoje. Você vai ficar aqui. Mas que a gente conheça de Deus, E na hora você ouve o que acabou, Você vai ficar com a palavra. Você vai ficar com a palavra para você e não é isso, Você vai ficar com o que vai ser com o trabalho, Você vai ficar com o trabalho. É isso aí. na razão do que o pai dele era o pai dele imbeu, ele é um homem especializada, ele disse que jovem ele não teve isso, pois o pai dele é ele, e ele disse que no pai dele era o pai dele, mas ele viu ele tudo isso, ele disse que o pai dele ele disse que o pai dele é ele, pois o pai dele ali ainda não dê, não porque Ah! Além disso daqui. A cada vez que desvivemos são todos os santos, Eles estão os amados. Mas eles estão a partir do mundo. Eles não estão a partir do mundo. Eles já estão a partir do mundo. Dome que Satan Todo o mundo está мало Amém. 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 Uma das 1. P川qui! Papo Simão Kimbangu! P川qui! 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 Papo Simão Kimbangu! Mãe demais! Cabeça, seu pai e maré, não é me disseram, nos nossos convosco, a vencer e sermos neste reto com o salvo da fala da saúde. Mesdames, não aqueles que estão no salvo, eu conheço todos os Bordeaux, aqui é Girondeiro. Vamos lá. que é o que é o slogan aqui? E o espoir da Europa. Então, nós temos a Europa, nós temos os alunos. Nós temos os alunos, mas nós temos os alunos aqui nooshé. Nós temos o pessoal do comunicado, nos seus pais, o dia e na tina, o que é o que é? E o que é? O que é o papo? O que é o que é? O que é? Ele tem a personalidade, o que é? Porque o que é? Mas você pode colocar. o que era o mais importante que o nosso trabalho. Nós temos que ficar com você, e eu não sei, a gente, nos anos atrás, a gente que não tem mais de gerir, se ficar a ferro e se ficar a resolver, eles não têm mais de mais de mais. Nós temos que ter chance, nós temos que ir para o nosso trabalho. E aqui, eu lembro, eu disse, eu quero dizer, eu quero dizer, Obrigado por assistir. 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 E... ... 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 Já na wanko dedengue Humu, humu, humu Humu do utambula Humu, humu, humu Tuti di Kiputula Humu, humu, humu Mono ya kumbwe zaka Humu, humu, humu Humu, humu, humu Humu, humu, humu Humu, humu, humu Humu, humu Humu, humu Humu, humu Satana wanko dedengue Humu, humu Humu, humu Humu, humu Humu, humu Humu, humu Humu, humu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL